Qual é a ideia, família? Posso pôr em Drenas ou no YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bem, hoje viemos a manguaça aqui em Lisboa. Sei que muitos de vocês não gostam, mas é o que é, família? Quem não gosta, não assiste. Por isso, lego, venham comigo e vamos para a manguaça na lisa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 COMPU一起 ACROSS O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL